Bom dia, Jesus te ama, graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em João, capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém?